Música Nada ultrapassa a velocidade do amor Muito bem a de onde vier, seja como for Subitamente o tempo parece parar Nada acontece distante do teu olhar E eu aqui sozinha esperando você chegar Enquanto o digital do relógio parece avisar Que no balanço das áreas tudo pode mudar Que no balanço das áreas tudo pode mudar Eu acho que ele não vem não, 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 não Ele não vem não, 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 não Ou será que virá? Música Volto para casa fazendo ultrapassas pra dor Seja o que Deus quiser, seja o que for Me ligo na televisão pro tempo passar Mas todos os anúncios afirmam que é bom amar E dentro do meu peito não tem jeito, bate paixão Sou três pra ficar louca, daqui a pouco posso virar E no balanço das áreas tudo pode mudar E no balanço das áreas tudo pode mudar Eu acho que ele não vem não, 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 não Ele não vem não, 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 não E dentro do meu peito não tem jeito, bate paixão Algo som dos pés pra ficar louca, daqui a pouco posso virar E no balanço das áreas tudo pode mudar 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 Acho que ele não vem não, ele não vai não E no balanço das áreas tudo pode mudar E no balanço das áreas tudo pode mudar E no balanço das áreas tudo pode mudar Tchau, tchau.